Já são mais de 42 anos de estrada, com um currículo cheio de títulos. É com esse histórico que Oscar Yamato chega para ser o diretor executivo de futebol do Paysandu, um cargo novo dentro do clube. Antes do acerto com o Papão, Yamato estava no Vitória da Bahia. Só que a melhor experiência dele foi no Paraná Clube, onde ficou por nove anos, conquistou um pentacampeonato paranaense e a Série B, na década de 90. Apesar da credibilidade, ele deixa claro que vai trabalhar em conjunto. A primeira situação que eu coloquei ao Clodomir é que, para mim, o que mais me interessaria era o projeto. Qual o planejamento de trabalho e a proposta de trabalho. E dentro do que eles me apresentaram hoje, como já citei, isso me interessou por esse motivo que acabei fechando com o Paysandu. Tenho certeza que, em conjunto, nós vamos desenvolver um grande trabalho em prol do Paysandu. Fora as conquistas no futebol, Oscar também é pós-graduado em administração esportiva pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, há 14 anos. Mas não foram apenas as conquistas que influenciaram a contratação do novo dirigente. O cargo de diretor executivo de futebol foi disputado por outros profissionais, mas o trabalho com as divisões de base pesou na hora da escolha de Oscar. Afinal, foi ele quem plantou o primeiro centro de treinamento aqui no Brasil. A presidência do clube mostrou ao novo diretor o projeto para 2013. E a partir desta semana, Oscar já começa a agir. Ele realmente vai ter grandes atribuições, atribuições importantes. Não terá autonomia total. Estará vinculado, sim, à presidência e à diretoria de futebol, mas vai participar da gestão do clube. Independente disso, estou preparado, porque eu trabalho no futebol desde 1974. Iniciei e formei a Sociedade Esportiva Matsubara, um dos grandes reveladores do futebol brasileiro. Depois fui para o Grêmio de Esportes Maringá, fiquei três anos. Paraná Clube, nove anos. Porém, hoje, eu vou ter conhecimento duasisations. Artísticas do Chorda Marivas E traz İch***a Marivas Porém, pessoas Ban yang O Grêmio de Esportiva Marivas Eita Estam Aber Marivas R 저� freue